Você sonhou com o vestido rosa? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com vestidos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com minha filha vestindo um vestido rosa, ela estava grávida. Bom, provavelmente a sua filha está entrando num ciclo de vida muito producente. Aonde haverá transformação positiva. As coisas estão acontecendo. Aguarde a chegada de novos membros na família. Porque o sonho é bem claro. O rosa está falando de algo ali que é reservado ao feminino, às mulheres. E o segundo detalhe confirma a própria gravidez que você viu. Então, alegre-se e agradeça de coração porque está chegando gente nova no contexto familiar. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente. Amor cristão e não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso. Preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E aí E aí